É muito comum as pessoas usarem na linguagem culta ou na popular, são as duas faces da linguagem, termos palavras inadequadas. E, entre muitos casos, a gente percebe um emprego inadequado de muito e bastante. A palavra bastante significa aquilo que basta, que satisfaz, que a gente pretende. Então, nunca se deve falar o bastante de situações negativas. O Anto ficou bastante triste, inadequado, porque ele não estava querendo ficar triste. Já a palavra muito, não, a palavra muito se aplica tanto para situações positivas como para situações negativas, porque o muito traduz apenas a intensidade, a quantidade. Então, ele está muito contente, adequado. Ele está muito triste, também adequado. Agora, você não vai dizer que o doente está bastante insatisfeito, impossível, porque bastante só se usa para realidades positivas. Isso que a gente quer deixar bem claro, tanto na linguagem culta quanto na linguagem popular.